E aí, gente? Está tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Vamos para a nossa aula 7 de dinâmica. Hoje a gente vai falar da energia, a energia mecânica e seus componentes, e a potência. Então, para começar, primeiro o componente da energia mecânica, que a gente vai ver a energia potencial gravitacional. Ela é adquirida pelo trabalho que a força peso realiza. A gente já viu que todo trabalho é realizado por uma força. Então, no caso, a gente está falando da força peso. O deslocamento, que é aquele ΔS que a gente viu na aula passada, retrasado, não lembro mais, é o deslocamento na vertical, partindo de uma origem, que pode ser a superfície de referência, pode ser a superfície terrestre, o solo, o chão de uma sala, etc. Assim, quanto mais alto o objeto está, maior o seu deslocamento na vertical, certo? Se o nosso deslocamento referencial é na vertical, quanto mais você sobe, mais você se deslocou. E se você se deslocou mais, o seu trabalho vai ser maior, a sua energia, portanto, vai ser maior também. Então, quando você quiser ver qual é a energia, calcular a energia, você calcula o trabalho. O trabalho é a expressão da energia, gente. Então, a energia potencial gravitacional vai ser a força que atua no corpo, que é o peso, vezes o deslocamento do corpo, que é a altura, no caso. Se a gente considerar que o peso é igual à massa vezes a aceleração da gravidade, a gente chega que a energia potencial gravitacional é a massa vezes a gravidade vezes a altura. E aí, está aqui, ó, nível de referência do solo, altura, que está aqui, o peso, a massa do corpo, a aceleração da gravidade. Essa expressão aqui, isso precisa decorar? Não, porque é só que, ó, trabalho ou energia é igual à força vezes o deslocamento. A gente só coloca aí para você ver como que é, né? Mas você, sabendo que o trabalho é igual à energia, que é igual à força vezes o deslocamento, você faz. Agora, a energia potencial elástica. Ela é realizada pela força elástica ou a deformação. O exemplo mais clássico é da mola, né? Quando tem uma mola que não está deformada, se você aplica uma força nessa direção, ela vai ser comprimida, e uma força nessa direção, ela vai ficar distendida. Para essa mola permanecer comprimida ou distendida, é necessário que essa força seja aplicada nela. A partir do momento que você solta essa força, né, quando a mola é liberada aqui, no caso, a energia potencial vai virar, vai se transformar em energia cinética, normalmente. Por quê? Aqui, ó, você está fazendo uma força aqui. Você concorda comigo que, a partir do momento que você soltar, ela vai tender a voltar para esse estado aqui? Ela vai voltar para cá, ela vai fazer um movimento para cá. Então, a energia potencial elástica, ela existe enquanto existe essa força aqui, certo? Continuando. Como que a gente vai calcular isso, então? A gente vai calcular a força pela lei de Hooke. E o que diz a lei de Hooke? Ela diz que a força da deformação, a força elástica é diretamente proporcional à deformação. Ou seja, a força vai ser igual a uma constante qualquer vezes a distorção. Então, no caso, esse x é esse aqui, ó, saiu daqui e se moveu o x, se moveu o x. E esse k, como que a gente vai definir ele? Bom, ele é uma constante e depende do material. Então, assim, é dado, não tem como você variar isso. Depende do material que você está usando. Aí, a partir disso, como esse f e o x são proporcionais em constantes, né? Só com uma constante ali multiplicando x, a gente vai chegar nesse gráfico aqui. No caso, o f, quando você distende aqui x, você aplica uma força f. Quando você distende 2x, você vai ter aplicado uma força 2f. No caso, quando você aplicar uma força kx, você vai ter aplicado, né? Força kf. No caso, o k não foi uma boa escolha de letra porque é a constante elástica. Mas, então, cf vai ser igual a cx, no caso. Se você multiplicar de um lado, multiplica do outro, gente. Simples. O cálculo do trabalho vai ser igual à área embaixo dessa reta aqui. Porque o que é o trabalho, né? Ele é a força vezes o deslocamento. Então, para a gente calcular, a gente vai ter que calcular nesse triângulo aqui, ó. Que é a base vezes a altura sobre 2. A base, ela é x, a altura é f. Então, o trabalho vai ser x vezes f sobre 2. Mas o f, que a gente viu lá na atual lei de Hooke, é kx. Então, a energia potencial elástica vai ser... A gente vai substituir esse f aqui, ó. Vai ser k vezes x², que é o quanto a mola distendeu, sobre 2. Simples. Agora, a energia cinética. Ela está ligada ao movimento dos corpos. Ela é adquirida pelo trabalho da força que realiza o deslocamento. Aquela força que é igual à massa vezes a aceleração. Então, o trabalho da força vai ser o quê? Vai ser igual a f vezes o deslocamento. Normal. Ela vai substituir aqui e aqui. E vai ter que o trabalho vai ser igual à massa vezes a aceleração vezes o deslocamento, né? O Δs. Agora, a gente pega a equação de Torricelli e a gente vai assumir que o corpo estava parado no começo do movimento. E a gente vai achar que o Δs é igual a v² sobre duas acelerações. Aí, a gente substitui naquela equaçãozinha. E aí, aqui, ó. Corta esse A com esse A. A gente vai ter que a energia cinética é igual à massa vezes o v² sobre 2. Essa equaçãozinha e a outra lá da energia potencial elástica é bom lembrar porque é difícil você, né, deduzir na hora do Enem. Mas, assim, só é bom lembrar, gente. Vamos com calma nisso. Agora, a conservação da energia mecânica. O que é a conservação da energia mecânica? Para começo de conversa, a energia mecânica é a combinação da cinética e da potencial gravitacional e potencial elástica. E elas formam a energia mecânica. Assim, a energia mecânica pode ser escrita como a soma dessas três energias. Se você quer descobrir a energia mecânica de um sistema, você soma as três energias que estão presentes nesse sistema. Ah, mas não tem energia cinética. Aí, não soma, é zero, né? Enfim. Aí, a gente vai ver o que é a potência. O que é a potência? Bom, vamos dar um exemplo. Se duas máquinas realizam o mesmo trabalho, ou seja, né, mesma quantidade de energia em tempos diferentes, a gente diz que uma é mais potente do que a outra. No caso, pensa, dois carros vão de uma cidade A para a cidade B. O trabalho é o mesmo, porque o ponto final inicial é o mesmo, mas um deles chega mais rápido. Então, esse que chegou mais rápido, ele é mais potente do que o outro, porque ele realizou o mesmo trabalho, mas mais rápido. Então, a gente vai definir a potência com o trabalho realizado em um certo intervalo de tempo. Potência é igual ao trabalho sobre um intervalo de tempo. Assim, a gente vai ter que a unidade, né, se é o watt. E um watt significa que você gastou um joule de energia em um segundo. É bem simplinho. Como o trabalho é o produto entre a força e o deslocamento, a gente pode substituir esse tal aqui pelo F vezes o deslocamento, e isso aqui, ó, é igual à velocidade. A gente pode dizer que a potência, então, é a força vezes a velocidade. E também é importante saber, gente, só para saber mesmo, que existe as unidades de cavalo a vapor na França e horsepower lá na Inglaterra. O cavalo a vapor está mais ligado a motores de carros e o horsepower, ele compara a habilidade, digamos assim, de um cavalo e de uma máquina. E é só isso mesmo por hoje. É bastante conceitinho, bastante fórmulas, mas nem todas precisam saber. Algumas você consegue deduzir a partir de outras. Quer dizer, todas, né? Mas, enfim, algumas é bom saber. Bons estudos e até a próxima!